Você conhece um aliado, um aliado Garoto, escute aqui Eu sou aquela que sempre te apoiou, te fez feliz Tu pode até tentar Mas eu garanto, nenhuma melhor que eu é arrumar Lembra na escola quando eu te olhava E você não me dava pala Sonhando com você, andando de mãos dadas Mas o mundo girou e olha como eu tô agora Tô bem, tô sem Tô tendo e aprendendo, não teve nada pra ninguém Tô bem, tô sem Eu sou minha eslobava, agora te enrobo também Mais uma vez a vida vem me ensinar Quando tiver fim de mim na sua mente vai lembrar De tudo que eu fiz por você Não deu valor antigamente, agora aqui não vai me ver Mas sei que uma hora ou outra Vai acabar pensando em mim Teu coração vai disparar E quando menos perceber vai ver que não estou aí Tô bem, tô sem Tô tendo e aprendendo, não teve nada pra ninguém Tô bem, tô sem Eu sou minha eslobava, agora te enrobo também Eu sou minha eslobava, agora te enrobo também Eu sou minha eslobava, agora te enrobo também Eu sou minha eslobava, agora te enrobo também